Bora limpar o nome porque eu sei que você não foi viajar porque faltou o cartão de crédito. Você não foi viajar porque o aplicativo não faz boleto para quem tem o nome sujo. Eu sei de tudo isso. Mas ficou muito fácil resolver e é sério, é legal, é dentro da lei, funciona de verdade e todos nós garantimos isso para você. Num prazo de pelo menos 30 dias, você vai ver todas as suas negativações sumirem dos sistemas de consulta. Isso não significa que você deixa de dever, a dívida continua. Ela só não aparece para outras instituições, o que facilita que você consiga ter crédito em outros lugares e também com a ajuda do pessoal aqui da Limpa Nome, Jaú, região, para o Brasil todo. Aliás, o Brasil todo está fazendo o serviço que, volto a dizer, é legalizado, é baseado na lei geral de proteção aos dados. Então, somem as dívidas do sistema do Serasa, você consegue crédito e com a ajuda, inclusive, posterior do pessoal aqui da Limpa Nome, você pode, inclusive, renegociar as suas dívidas. O importante é que, nesse prazo, você vai ter o período para dar aquela respirada, ter aquele fôlego para poder limpar o nome, voltar a entrar em loja de cabeça erguida, poder fazer suas compras e, principalmente, isso é que nem ar-condicionado conseguiu comprar porque não tem cartão, não tem crediário na loja, vai poder comprar. E dá tempo, sabia? Porque o processo todo demora, em média, 30 dias. Quem tem algum problema específico pode até demorar um pouquinho mais, mas, geralmente, em até 30 dias está tudo resolvido. Ou seja, dá tempo de você passar o final do ano com o nome positivo, que é isso que o pessoal do Limpa Nome faz para você. Então, não deixa para depois o que você deve fazer já. Você pode chamar, clicar no link que está valendo, esse link da descrição do vídeo te dá desconto. É um preço diferente para quem vem até a sede do Limpa Nome, por exemplo. Aliás, você pode chamar pelo link, agendar a visita e vir até aqui com o seu CPF e aí fazer todo o processo aqui, não tem problema nenhum. Então, como paga? Do jeito que der. A conversa é amistosa, você entra num acordo com o pessoal da Limpa Nome e pode já dar entrada, ou fazer boleto, ou fazer no cartão. Do jeito que quiser, o pessoal dá uma solução para que você limpe seu nome. E eu volto a dizer, é legalizado, não tem nenhuma fraude, nenhuma irregularidade. E o melhor de tudo, funciona. E com o link tem desconto. Dá tempo para você renovar o seu nome e a sua autoestima para o final do ano. Fazer a viagem que você não pode fazer nesse feriadão cheio de calor. Faz isso. Clica no link, chama o pessoal do Limpa Nome e em até 30 dias, 30, 45 dias, seu nome já está ok. E você vai ter um final de ano bem diferente do que foram os passados com o nome negativado. A Limpa Nome, já o região e Brasil, atende todo mundo. É só clicar no link que você já é direcionado, direcionada até o WhatsApp da empresa. E aí tudo é feito online, caso você queira. E como eu disse, caso queira, também pode vir até aqui, a Avenida Brasil em Jaú. Vem limpar o nome, dê um jeito na sua vida, fazendo um serviço legal, fácil, rápido e que cabe no seu bolso. Chegou a sua hora, aproveita!